E aí galera, peraí, o que que tem que botar? Porque ele tem um osso na minha boca Olha isso aqui, cara maldito, ele botou um osso na minha boca É né, porque eu sou um cara carnívoro Gosto muito de carne Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mapa dos inscritos É aquela série que vocês enviam o mapa pra mim, eu gravo pra vocês E eu estou aqui no mapa dos inscritos junto com Hummm Munkase, oi Munkase Olá, champa, eu sou a secreta O que que tem aí? Deixa eu ver, deixa eu ver O Munkase, oi Munkase, oi Munkase O que que é você? Ah, tudo bem então Hummm Hummm Será que esse é o mapa e aí não tá vendo nada? Não, eu sou a passagem secreta Hummm É uma passagem... O que? Esse é o mapa Não clique em nada, não clique em nada, eu acho que deve ser o mapa Eu não sei, eu não vou... Vamos olhar logo, vamos olhar logo pelo menos Vamos olhar logo Eu não sei, pode ser o passagem secreta É, pode ser, pode ser, vamos lá, tem dois baús aqui Como começar e tem um começo Aqui tem uns botões, né, game roller Que é importante dar Botar de dia E tirar... Tirar a famosa, mano Sabe o que é a famosa, mano? Partícula, chuva Pra que que você tirou? Precisa dar chover Não, eu não tirei, eu botei, né Aqui tem a casinha dele Não vou dizer nem o que é essa casinha, né Eu já reconheço de longe Cheiro de, né, de dragão, né É... E a minha é, né... Qual a minha, cara? Ah, a minha é essa aqui, né Essa é a casa gigante De terra? De terra? Terra... É que você vê terra Eu tô vendo aqui qualidade e construção Olha aí o tapete com minha carinha Tá certa a carinha? Olha aqui, mucrida Averigua Tá 80% certo, galera Porque a carinha tem que tá junto aqui com a alien Tá com a alien Tá com a alien Tá com a alien Se que tá, ela olhou pra mim e falou Eu sei que tá errado Eu não, é o que você tá de Steve Ai, eu não, eu fico de Steve Recomendo que os dois... Recomendo que os jogos dois modos pra ver isso Tudo bem, né Aqui Final do vídeo, final do vídeo Ok Slime case O islaminho que você abandonou? Você lembra? Eu vou marcar essa história pro resto da sua vida Do islaminho Eu sou islaminho para sempre Você tá barbudo, né? Eu tô barbudo Entramos aqui Você é um beba Eu pensei que você não tá, anotou Bom, vamos ler o livro Vamos ver como é que é o começo do mapa Oi Sou o JV Eu sou o Davi Mas meu nick é 987654 Não vou ler o resto Não me pergunte por que, meu nick É assim, eu não faço a mínima ideia É o nick dele mesmo É basicamente... Esse mapa basicamente a aventura Cada escolha define seu final Então escolha Se ligar no slime é para o chapéu As regras não tem nenhuma regra Provavelmente a gente também não iria seguir Se tivesse alguma, né? A gente segue A gente tenta Mas daí do momento que fica difícil Assim, pessoas honestas seguem, né? Não tem nada aqui É, você... Mookay's Dragão, mentira Ela é chata Para começar temos que achar um Acho o botão Que alegria, hein? Mas bom Como eu sou bom Eu já achei o botão, galera Que tá aqui embaixo É o quê? Foi eu que achei! Como eu achei sozinho Eu sei o caminho pra ir Não, é da Foi eu que achei! Vamos lá Precisa uma pessoa pra eles ver Você é uma pessoa muito pobre E mora em um canto Onde mora só você Procura um lugar pra ganhar dinheiro E para ir Vamos lá Cidade ou, tem um case Um banco Então, a gente foi na cidade Já emprego Olha o nome do banco E no Itaro Vamos lá no Itaro Vamos no banco, então No Itaro A gente pode pedir dinheiro Prestado também, né? Vamos ler aqui Explou a porta do cofre Acho que foi Eu acho que é a única forma Que a gente achou É Vamos ver que a gente chegou aqui Ó o bombão Ó o bombão Ih É isso aí Você comprou uma casa de terra maior Porque gostava só de terra Ah, e eu? Descobri que foi você Você, final 2 Cadê? Faça a outra parte Ó, peraí Acabou? A gente foi preso? A gente foi preso Porque a gente descobriu Que a gente foi preso Então é o bombão A gente começou com a escolha ruim, então Vamos para a escolha boa Vamos para a escolha boa Vamos para a cidade Vamos para a cidade Cidade, a gente está aqui na cidade Não roube o Itaro Dá TPM, TPM Na cidade Não vai roubar a banca, não vale a pena Não roube o Itaro Vamos para a cidade Chega na cidade, acontece o que aqui? Tem um cara aqui, né? Tem um cara aqui, né? Tem um cara aqui na casa Não tem nada na casa Vamos ver se tem um bombão Opa, moço, bom? Estou procurando minha carteira Disse o homem Eu e você Eu já estou aí falando Munkase, vamos procurar Senhor, o que? Você bateu o nariz aí Ainda bem que eu não ligo Vamos continuar o mapa Se você Tudo bem, Munkase? Ela deve te dar uma negada na cara dela, galera Voltamos, galera Depois da Munkase ter metido o nariz no microfone Seguinte O cara perdeu a carteira dele Eu falei com a Munkase Que a gente vai procurar a carteira dele Se vocês acharem Dê uma recompensa A Munkase vai falar Eu já tinha tanto confiado nesse cara Não vamos achar A carteira dele E ir embora Nossa, querendo roubar ele E eu não Não vai Eu ia falar uma coisa pra você Falar assim Eu já tenho Chega aqui Chega o que? Entra aqui Vou te falar babado Fecha a porta Entra e fecha a porta Não tem como fechar Ah, entra aí É o seguinte O cara perdeu a carteira A gente está precisando de dinheiro Sim Já sabe Não Não Vai que ele dá um dinheiro maior Que tem na carteira Uma casa É isso que o meu cara responde E aí Munkase A gente tem duas escolhas agora Vamos ver Procurar a carteira dele Ou não procurar Não procurar Ah, pode não procurar Vamos não procurar Espera aí Não procurar Eu estou com preguiça também Vamos procurar Continua pobre Ok, então vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Procurar mesmo Procurar Tem que procurar Meu Deus O cara escondeu a carteira dele No melhor forest Ok Onde nós estávamos Acho que é um Fine carteira Fine de carteira Não, mas é um fine de boot Não é um Eu acho que eu achei Eu acho que eu achei Ah, você está em um lugar Que tem meio que uma seta Escrito Está por aqui Está por aqui, galera Isso tem aqui Está dizendo É aqui Isso tem Está escrito aqui É aqui Passa para cá Nossa, galera Achei Não vou te falar Onde é que está a carteira Achou uma carteira, galera Bom, está naquela casa lá Lê a carteira Para ver se vale a pena O que tem a carteira? Ah, peguei a carteira aqui Ah, lê a carteira 100 reais 100 reais Dá para comprar o quê? Hoje em dia você Bosta nenhuma Vamos devolver essa minha Não, 100 reais Dá para comprar um monte Big, big Dá para comprar a casa Você vive com big, big? Não, não vivo Na minha época Quando eu imaginei o big Era 10 centavos Com 10 centavos Dá para comprar Sabe o que eu vivo com investimentos? Sabe o que eu vivo com investimentos? Gastei 100 reais No MapleStory ontem Vamos para cá Dá para comprar Mil big, big, big Vamos devolver a carteira Ok, vamos ver Qual a ação? Devolver a carteira Sim ou não? Vamos botar sim Devolver Tem que botar no baú, né? É, botou Nossa, muito obrigado Tomo 200 Você ganhou também? 200 Eu não ganhei nada não Já te divide Já te divide Na volta para a sua casa Toma uma Dividir, dividir Toma, pronto Toma metade aí Você tinha 200 Me dá mais 9 Não Não é 200 200 era 2 Era cada um vale 100, entendeu? Cada um vale 100 Você tem 20 Que apareceu no chat Você tem 20 Então ele dá isso para cada Apareceu no chat Tem 20 É revelado Apareceu Não é nem para mentir Ah, nossa Muito bem Vai, continua Pesado Na volta para a sua casa Os dois queriam gastar o dinheiro Com coisas diferentes E não queriam dividir Ele Então lutaram entre si pelo dinheiro Ah Foi exatamente o que acabou de acontecer Mas eu devolvi É A casa do dragão aqui, né? Minha casa É Aqui é a minha casa, eu acho O que, irmão? Já talvez você está com reche Porque fica mais lerdo Mesmo porque você está batendo rápido Como é que é, irmão? Jotinha Jotinha, você está com reche mais lerdo Ah Então, como é que a gente quer começar agora? Como é que é o plano? Jotinha Ó Correr você não vai Ganhei Porque não estou começando ainda Tem que fazer a contagem Faz aí Faz a contagem Vamos lá, galera É para o outro plano Vai para a costa do mapa Três, dois, um E vai Perdeu Pior que ela perdeu Porque ela caiu no forte É Eu dei o pé aqui Vamos lá, galera Depois a gente resolveu a briga já Pô, para aí Você clicou no botão Que eu tenho minhas coisas É, você clicou no botão É, você É, eu percebi É isso aí Meu Deus É, pois é Você está sentando o meu pé Vamos voltar Depois de pvp aqui Meu Deus Que muito foda Depois de pvp Beleza Ok, a gente voltou aqui Depois de pvp de meia hora Tem um baú aqui Nada aqui Nada aqui Beleza Vamos descer aqui Deve ser uma casinha Sei lá Vai Ah, que lugar bonitinho Aí tem uma fazendinha Ó, a gente ganhou Na verdade eu ganhei, né Fiquei com a casa Esse era o final número 1 Agora a gente falta ver um end só Que a gente não conseguiu fazer direito Qual? Que é o que se a gente não devolvesse a carteira O que é que iria acontecer Se a gente não devolvesse a carteira A carteira, galera É importante devolver Então não devolver Não devolver a carteira Na verdade Procurar a carteira A gente acha a carteira aqui Não, não ficou certo A gente tá procurando a carteira Ah, ok Acho que eu vou por aqui Que é mais rápido Deficiente Mas vamos lá Vamos lá Achei a carteira Não devolvi a carteira Não devolvi Ok Ah, é o mesmo É a mesma coisa É, e é o que eu espero pra vp ainda Muito legal, galera Mas, galera Eu espero que tenha aquele final do mapa Porque eu falo que tem um final Mas será que é o final do mapa? Ou se era o final do... Tem um final, tem um final do mapa aqui Deixa eu ver se era o final do... Do vídeo, do vídeo Ah, final do vídeo Ok A gente rico com o dinheiro Não Reconhece? Deixa eu ver aqui Não sou bom de construir mais Entendeu? Parece eu Eu não entendi Peraí, fica aqui em cima Fica aqui em cima desse bicho aqui Rapaz... Parecido, né? Não tem uma semelhança, não? É, melhor mesmo Mas, galera Eu espero que você tenha gostado do vídeo Conhece o seu like aqui embaixo Que é baixo para o canal Para que você esteja assistindo esse vídeo, galera Então é isso Valeu, beijos E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau